Eu vou fazer aqui um dueto porque já há 20 anos tenho aqui alguém que não precisa de ensaiar. Nada disso, nada disso. Nada disso? Eu faço um playbag, eu faço um playbag. Vamos lá. É sério, eu gostava que vocês ouvissem porque não teve intenções de gravar aqui um CD, qualquer coisa do género. Isto não deve passar daqui até. Se fosse há 30 anos, gravávamos uma casseta que ela se vendia na feira, meu. A chamada casseta de pirata. Nesse tempo eu li tudo. Mas era assim que eu gostava de ser um cara. Só que eu consigo. Um cara que pensa em você toda hora Me conta os segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você No meio da noite te chamam A dizer que te amam Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em você Esbarra em quem for Interrompa seus passos Está do seu lado Está do seu lado Está do seu lado pro que quer e vier O herói esperado Não é como uma mulher Não é como uma mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Como é que é? Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor Que depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos E fala de amor Para você E fala de amor Música